Gente boa, né, cara? E o Renan convida o Leandro pra fazer um podcast. Então, galera, tamo aqui hoje com esse cara que é o cara diferenciado. Ele é diferenciado e... O Muzi, o Muzi, o Muzi. Deixa eu só te convidar pro meu podcast. Ontem eu recebi o Igão Mesacão lá, depois você assiste e vamos convidar pra você também. Ele é bem assim, cara. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui do Superchat e você responde como... Vamos ver. Vamos lá. O que vocês acham da Nandrolona para a recuperação de LCA? O que você acha, Renato Cariani? Eu acho que a Nandrolona é um excelente medicamento. Atua diretamente nas fibras do nosso quadríceps, o que reforça muito a articulação do joelho. Fala pra gente, Leandrão. É muito igual. É muito igual, cara. Melhores imitações pra mim é o Muzi, o Sardinho e o Cariani. Eu acho que a Nandrolona é o Muzi. Eu acho que a Nandrolona é o Muzi.